Oi pessoas, voltei! Continuando o nosso post sobre rotinas e tratamento para pele mista oleosa Ah, eu lá atrás falei que ia ficar em dois vídeos, né? Olha só, eu acho que esse é o quarto vídeo Mas eu acho que agora é a última parte, vamos lá então Feitos os primeiros processos de limpeza, tonificação, remoção de make, etc, etc Vamos para hidratação, tá? Hidratação, agora complica o quarto Hidratantes para pele normal ou seca, vocês vão achar assim, chuta o capim e salta 10 Hidratantes para pele oleosa é parto de aranha Primeiro, muitos hidratantes, vocês vão ver, hidratantes é uma coisa que eu vou testar até o fim da vida Sempre, inclusive, sempre que eu tiver alguma novidade para mostrar para vocês, alguma coisinha Eu vou falar para vocês, porque é uma briga constante, né? Porque eu já testei muitos hidratantes e piorou de uma forma sensível a minha pele Hidrataram, é verdade, porém deixaram a minha pele oleosa de uma maneira assim Para mim eu vou dizer o que não funciona, tá? O que não funciona, que é péssimo O hidratante em si é muito bom Mas a nível de pele oleosa não funciona É a linha Renew do Avon, tá? Os hidratantes da linha Renew são excelentes para quem tem pele normal ou seca Para quem tem pele mista oleosa, para mim não funcionou Deixou a minha pele horrivelmente gordurosa Inclusive, bah, sem comentários, eu descartei Linha Renew eu estou fora Não compro mais Testei vários São bons os hidratantes, é uma pena, porque são muito bons Só que uma coisa que eu gostaria de frisar para vocês É que hidratantes para pele mista oleosa Eles tem que ter um toque sequinho depois que vocês aplicam A pele absorve e a pele fica sequinha Porque o problema é o que acontecia com o Renew E não vou chutar cachorro morto, né? Falar só do Renew Mas assim, a da Natura também Os da linha Natura, aquela... Ah, é maravilhoso, né? O alemão está atrás de mim o seu Alzheimer E daí eu me esqueço das coisas Ah, me esqueci do nome da linha da Natura Que é Cronos Ai Jesus, Cronos, tá? A linha Cronos da Natura Eles têm agora uma linha específica para pele oleosa Que funciona bem Tá? Mas a linha Cronos normal também não deu certo comigo, né? Pelo menos o problema é da Renew Eles hidratam muito, deixam a pele lindíssima Só que extremamente oleosa Proibitivo para mim Eu tenho pavor Não gosto, né? Inclusive hidratante para o dia De dia eu não uso É muito raro, né? Mas Cortando o comercial Vamos aos bons hidratantes Que eu encontrei Que eu uso E vou recomendar para vocês, tá? Vamos começar Para variar, né? Com a linha Eudora Tá? Linha Nel da Eudora Tem esses dois aqui Por que os dois? Esse é o dia Hidratante para o dia Hidratante para a noite Tá? Eu normalmente uso hidratação só à noite Hidratação de dia Por baixo do make Eu só uso no inverno Por quê? Porque a minha pele Como vocês já estão carecas de saber É mista É mista, né? Mas mista com muito óleo na zona T Então eu evito No inverno No friozão Como daí o frio fecha os poros E a produção de oleosidade É muito menor Aí dá para usar um hidratante dia Então eu uso antes do primer Tá? Para quem não sabe Hidratante a gente usa antes do primer, gurias Tá? Antes do make Lavou o rosto, tá limpo Aplica um pouquinho só de hidratante E espera a pele absorver E mete o primer por cima E aí faz o make normal Tá? Hidratante dia Testei ele esses dias Num dia que estava bem amena A temperatura Ele funcionou muito bem Tá? Claro que ele acelerou a oleosidade No caso Depois de 6, 7 horas Que a minha pele começaria a ficar oleosa Ficou antes Um pouco Né? Mas é como eu disse A temperatura estava amena Não estava frio Então ele funcionou Só que a pele ficou bem bonita Né? Quando tirou o make Assim a hidratação Por que de hidratação, gente? Porque a nossa pele precisa de alimento Né? A nossa pele é um ser vivo Tudo no nosso organismo é um ser vivo Nós não somos um ser vivo só A alma e tudo Cada partícula do nosso organismo É um ser vivo independente Cabelos Pele Órgãos Tudo por isso que a gente cuida Né? Procura tomar certos cuidados E a pele precisa de alimento Tá? A pele precisa de alimento No caso das peles secas Precisa ser reforçado Porque a produção natural É muito frágil É muito pouca Né? Então no caso da pele mista oleosa Também precisa de alimento Nós temos um alimento natural Que é a própria oleosidade da pele Né? O que que acontece? Uma pele seca Que não usa hidratação A pele precisa se alimentar O que que ela vai fazer? Ela vai começar a retirar de onde tem Se não tem da própria pele Se não tem um hidratante Se tu não passou um hidratante Se tu não tem oleosidade natural Ela vai começar a retirar da maquiagem E aí por isso que pele seca Às vezes a maquiagem craquela todinha Tá? Ou racha Né? Tu precisa passar um hidratante antes O que que a pele vai fazer? Ela vai seguir Ela vai Ela tá nutrida Ela está nutrida E ela não vai retirar da maquiagem Ou do que tu estiver usando Então a maquiagem vai ficar E tua pele vai ficar bonita O hidratante dia de Eudora funciona O hidratante noite é muito bom Não deixa a pele oleosa Tá? Ele tem essa tecnologia nano 3D Que eles chamam Que deixa a pele com aspecto bonito Né? E ele reduz os poros Ele promete redução de poros Tá? Eu estou testando Estou usando ainda Tá? E ele é muito bom Ele realmente É que nem o tônico Que eu mostrei pra vocês De Eudora Ele realmente ajuda Na redução dos poros Eu não tenho uma melhora sensível No tamanho dos meus poros É como eu disse As crateras lunares não vão sair Mas Ele realmente Os poros mais abertos Ele está reduzindo Ele está entregando O que promete Tá? Recomendadíssimo Falem com a revendedora De vocês Se vocês tiverem Produtos da Eudora Como sempre Recomendados Muito recomendados Esse hidratante é muito bom Não deixa a pele gordurosa Tá? Ela é rapidamente Ele é rapidamente absorvido Né? Hidratantes que a pele demora muito Pra absorver Que são muito densos É complicado Né? Outra coisa Hidratantes que a pele mista oleosa Procurem sempre com consistência gel Além de ser fresquinho Dá uma sensação de frescor Eles são livres de óleo Né? Então Funcionam bem A pele absorve Não fica gordurenta Outro Muito bom Muito acessível Todos esses aqui são acessíveis Eu vou mostrar dois mais carinhos Depois pra vocês Esse aqui da Nivea Tá? Não se esqueçam Que eu mostrei pra vocês A base hidratante Esse aqui é o creme É o gel hidratante Tá? Ação anti-acne Da Nivea Também em boas farmácias E casas do ramo Tá? Textura super leve Combate e previne acne Pele com cravos e acne Extrato de magnólia Antibacteriano Bom O que que eu vou dizer pra vocês Desse hidratantezinho Já tá no fim Ó A embalagem dele é pequenininha 40 gramas Porém Ele é muito bom Né? Ele Inclusive esse mesmo Já tá no fim Vou comprar outro Ele realmente entrega O que promete Tá? Ele é muito bom E é baratinho Esse hidratantezinho Da Nivea Esse aqui É consistência gel Mesmo Esse da Nel Da Nel Essence Esse da Eudora É um pouquinho mais cremosinho Esse é gel gel Inclusive tu sente um geladinho Na hora que tu passa Ele é muito bom Gente Ele entrega tudo o que promete Tá? Ele não é um hidratante potentíssimo Mas ele é bem bom Funciona Tá? Recomendadíssimo Tá? Uso ele bastante Como todos os outros Só os que eu tô mostrando aqui pra vocês É de uso pessoal Meu Eu intercalo Eu não uso assim Como eu tenho vários Pra não ficar se estragando Ou perder Né? O que que eu faço? Cada dia eu uso um diferente Né? Ou durante uma semana Eu uso esse Na outra semana Eu uso Deudora Na outra semana E assim eu vou fazendo É uma maneira de testar os produtos E ao mesmo tempo Né? A pele não vicia também Com um hidratante só Desculpem Resfriado Se manifestando de novo Né? A pele não fica viciada Num tipo de hidratante só Né? Então tu troca Né? Não precisa fazer isso Né gente? Claro É que eu sou louca Né? Eu testo E tô sempre procurando As coisas perfeitas A base perfeita O hidratante perfeita A máscara perfeita O batom E assim vai Né? Recomendadíssimo Qualquer farmácia Boa casa do ramo tem Talvez até em supermercado Vocês encontrem Baratinho Isso aqui não custa 20 reais Eu acho Tá? E olha É bom É bonzinho o negócio Agora vamos pros mais carinhos Da Clinique Esse aqui pra mim É o hidratante Se não é o perfeito É quase perfeito Esse aqui tá no fim Ó Podem ver Esse da Clinique Ainda é o melhor Que eu já usei até hoje Eu uso ele há anos Também Que nem o O tônico Né? Eu testo junto Outras marcas Mas esse aqui Ainda é O The Best Of Esse aqui A Carlita pode trazer Pra vocês lá de fora É um preço bem acessível Tá? Ele realmente É muito bom Ele deixa a pele Sequinha Ele é um hidratante Pode ser dia ou noite Esse aqui não tem especificação Vocês podem usar Durante o dia Durante a noite Gente O toque dele é muito sequinho É muito gostoso De usar esse hidratante Ele deixa a pele linda Vocês vão começar a usar ele Vocês vão ver só Ele hidrata Ele cumpre o que promete Ele dá uma fechadinha Nos poros Tá? Ele E tem o poder de hidratação E a pele fica muito sequinha Aveludada É chocante o efeito Quando vocês usarem Vocês vão ver Então passa depois O tônico Assim deixa o tônico secar É óbvio Né? Que a pele tá úmida E passa ele Gente É algo maravilhoso Vocês passam Assim você tem A sedosidade na pele Ele hidrata muito E Ele tem um toquezinho seco Ele entrega tudo o que promete Ainda é dos hidratantes Pra pele mista oleosa Na minha humilde opinião Ainda é o melhor O da Clinique Tá? Ainda é o da Clinique Mas os outros também Aí é que tá E outra coisa Todos estão funcionando Pra mim O da Clinique Eu só digo que é o melhor Mas Os outros também Estão quase lá Tá? Eu daria nota 10 Pra todos Tá? E vocês podem comprar Sem medo Qualquer um deles E o que eu tô mostrando aqui São hidratantes Pra todos os bolsos Esse aqui Ele tem essa versão 50ml De tubinho E tem a versão 80ml Que é um É um Uma embalagem Gordinha Com válvula pump Tá? Então ele tem Duas apresentações Esse aqui Esse amarelinho Tá? Ele não tem especificação De tipo de pele Mas como a Clinique Tem um Pra cada tipo de pele Esse amarelinho É pra pele mista oleosa Tá? Pra vocês se guiarem Na hora de comprar Cada linha Da Clinique Pele seca Pele normal Eles tem uma cor Diferente O produto Ou a embalagem Então vocês vão ver Que o hidratante Pra pele oleosa É o amarelinho Pele mista oleosa Tá? Clinique falado Agora vamos ao último Ai que bom né Marcia? Se não derrubasse Era bom Vamos ao último Esse da Vichy Esse é carinho Tá gente? Esse é carinho A Carlita pode trazer Pra vocês A um preço bem mais em conta E esse aqui Tu não encontra Em todo lugar Tá? Eu achei na Panvel E acho que A Droga Raia Tem também Mas não sei Se é todas as farmácias Esse Norma Derme Da linha Norma Derme A linha Norma Derme Tá? Esses verdinhos São pra pele mista oleosa Esse aqui É o chamado A palavra da moda Detox Tá? E esse é pra noite Podem ver aqui Nuit Detox Tá? High Detox O que que significa isso? Que ele tem Alto poder de hidratação O que que é o Detox Que se fala tanto? Desintoxicante Tá? Pra desintoxicar A pele Desintoxicar O organismo Ele tem Além da ação hidratante Ele Dá uma purificada Vamos dizer assim É difícil falar Sintetizar isso Em palavras pra vocês Se tratando de um creme Mas a ideia é essa Ele dá Ele hidrata Outra coisa O toque dele é muito seco Tá? É bem sequinho Muito agradável Ele tem um cheiro Deixa eu ver Aquele cheirinho Dos produtos da Vichy Meio de ervas Assim Agradável Não ofende O olfato de ninguém Tá? E ele tem ação Desintoxicante Ele é na verdade Um Eu diria Que ele é um hidratante Mais potente Tá? Ele tem um efeito Mais potente Mais potencializado Mas ele tem um toque seco Maravilhoso Eu uso ele assim Duas vezes por semana Uma vez por semana Né? Pra dar uma desintoxicada Na pele Se é que isso funciona Né? Mas ele é muito bom A ação hidratante dele Também é maravilhosa Tá? Só que esse aqui É bem mais caro Eu nem sei o preço dele agora Deve estar na faixa De 100 reais Nesse país A cada 5 segundos Reajusta os preços Então não sei mais Mas eu acredito Que esteja na faixa De 100 reais Então a Calita Talvez possa trazer Pra vocês A bem menos que isso Gente Pra pele mista oleosa Eu recomendo muito Tá? Ou pra qualquer tipo de pele Porque na verdade Pra desintoxicação Cutânea Né? De pele Pra qualquer pele serve Tá? Pra qualquer pele serve Ele é muito bom Eu uso ele uma vez por semana Só Não uso todo dia não Até porque É pra dar a tal Desintoxicada Uma vez por semana Então eu recomendo Mas é um excelente hidratante Como hidratante Pra pele oleosa Ele funciona Porque ele tem toque seco Ele não deixa a pele oleosa Tá? Ele é muito bom mesmo Então gente Feito isto Acho que eu mostrei tudo Pra vocês Que precisava Né? O bom dos vídeos O post ficou gigantesco Mas o bom dos vídeos É que vocês assistem A parte que interessa Pra vocês Ou tonificação Ou limpeza Ou hidratação Enfim Então eu espero Ter podido ajudado Ter ajudado vocês Poder ter ajudado vocês Né? E Espero que Melhore A pele de vocês Quaisquer dúvidas Me perguntem Ou procurem Ou mandem Inbox Inbox não Coloquem nos comentários Né? Mas são algumas dicas Realmente funcionam Podem comprar sem medo Tá? Gente Podem investir Pele é investimento Tá? Nunca é dinheiro Jogado fora A não ser que tu Compre o produto errado Do contrário Sempre é investimento Né? Na tua autoestima No teu No teu amor próprio Enfim Nessas coisas Espero que vocês Tenham gostado Um grande beijo E até a próxima Gente